Adicione, curte, compartilha, curte, compartilha o vídeo se vocês gostaram Curte, comente, compartilhe, vai dar ibope Olá pessoal, tô de volta, hoje vou falar sobre o que, vou contar um pouquinho sobre mim Vou falar um pouquinho de coisa hoje, só um pouquinho vou falar Meu nome é José Henrique, pra quem não sabe, eu sou técnico de enfermagem, eu trabalho em hospital à noite, 12 horas E vambora, vou começar a falar, vamos falar o que hoje? Sobre positividade, que você tem que acreditar em você mesmo Você fala, ah, eu queria fazer alguma coisa, ah, eu queria sair, viajar, estudar fora, essas coisas Acredita sempre em você, em seus sonhos Porque se você não correr atrás, ninguém vai correr Porque pra te ajudar, não vai aparecer um Vai pra te criticar, falar que você não vai conseguir Ih, meu, vai chover, vai brotar Vai nascer, vem lá, sei na onde, aparece Pior que tiririca Esses negócios Falar, ah, você não vai conseguir, que você não é isso, você não é capaz O único, é, quem sabe que se você não é capaz ou não, é você mesmo Se você não correr atrás Não vem de bombejada, não Tem que lutar, correr atrás, batalhar Primeiro de tudo, sempre acreditar em você Falar, eu sou capaz, eu consigo E corre atrás, porque ninguém vai te ajudar Ninguém vai te dar uma mão pra te levantar Mas criticar você, sempre Sempre vai ter Que você não vai conseguir Que você não é capaz Que não tem condições E etc Sempre vai ter algumas pessoas Umas vão te apoiar, as outras não Então você sempre corre atrás de seus sonhos Batalha Porque Nada vem de bombejada Ninguém vai te chegar e te entregar A bandeja de tudo que você queria fazer Ai, ai, que eu curto de inglês pra você Ai, esse aqui é curso pra você fazer Ai, esse aqui não sei o que Ninguém vai aparecer pra te ajudar Então se você não correr atrás, batalhar Se esforçar Ninguém vai chegar aqui e vai te entregar de bombejada pra você Entendeu? Hoje eu vim falar um pouco sobre isso Porque Às vezes, de vez em quando eu passo sobre isso Quando eu falo que eu quero estudar Nos Estados Unidos Fica lá uns tempos Quem sabe morar lá Ninguém sabe A gente vai pra estudar A gente gosta e fica pra lá Né? Porque Hoje em dia tá fácil Você correr atrás dos seus sonhos Sua meta Você tem objetivo Corre atrás Vamos batalhar Buscar Porque É o que você quer Você não imagina fazendo outra coisa Né? Você tem que sempre correr atrás Batalhar Cada dia Passar uma meta Atravessar uma meta Enfrentar Tem dia que você vai tá triste Tem dia que você vai tá mais alegre Mas sempre acreditar em você Eu consigo Eu posso Né? Se a gente ir acreditando E nós correndo atrás É melhor Porque No caminho Às vezes você encontra pessoas Que vai te apoiar Outros que não Vai te criticar Vai te julgar O que mais julga é parente Parente é igual tente Quanto mais longe melhor Pra não ficar criticando É falando que você não vai conseguir Que você não é capaz Aí eles vão falar de tudo Sempre Eles nunca vão te apoiar Alguns apoiam Aqueles que são Que gostam mesmo de você Aqueles que não gostam E vai falar que você não é isso Que você não presta Não sei o que Ah, eu falo um monte de coisa Só que não Pensa Não compensa Ficar nem falando Né? Deixa aquele povo de lado Lá Ouvinho Barrela Que não te ajuda em nada Então sempre Primeiro lugar Sempre corra atrás De seus sonhos Sempre Bota a meta Pega e fala Eu vou conseguir Eu sou capaz Porque a única pessoa Que pode falar Que você vai ou não Vai conseguir É você mesmo A não ser que você não queira Né? Não queira fazer nada da vida Não quer fazer nada Então Aí nem se fala Agora se você quer alguma coisa Tem um sonho Ou algum objetivo Corre atrás Busca Né? Então tá Se vocês gostaram do vídeo Curta Comenta Compartilha Se vocês quiserem Dar algumas sugestões Do que falar Pode deixar aqui embaixo Vídeo Próximo vídeo Eu vou falar um pouco Da prevenção da zika Porque todo mundo Fica falando Ai Fala um monte de coisa Mas esquece da área da saúde Né? A gente tem que comentar Um pouquinho da área da saúde Então aqui é o José Henrique No hospital Todo mundo me chama de facção Facção Pra quem não sabe É do filme de divergente Que lá tem o sem facção Aí eles ficam Me chamando de facção Fala que eu sou Líder da facção Agora Mas pode isso Né? Fazer o que? Nem botar o abelido em mim Que eu posso fazer Então tchau pessoal Até o próximo vídeo E aí galera Gostaram do vídeo? Não esqueça de curtir E compartilhar E comentar E deixa na descrição Embaixo Se vocês gostaram do vídeo E o que vocês quiserem Que eu falo Posso falar Meu filho Eu não ligo não Deixa Gostaram da minha make Gostaram pessoal Da minha make A minha coroa Se você gostou do vídeo Curta e comente Compartilhe E se inscreva no canal